Meu irmão, minha irmã, muita paz, muita coragem na caminhada. Estamos sendo convidados por Jesus a marcarmos urgente presença em todos os cantos e recantos da vida com amor, bondade, alegria, nada de desânimo, de pessimismo, crises, dificuldades. Elas sempre existiram, existem e existirão. E nós precisamos, no concreto, do dia a dia, com muita fé, com muito amor e esperança, dar a nossa contribuição para a construção de família mais harmonizada, de comunidades mais autênticas, de um Brasil e de um mundo melhor. Estamos vivendo a quaresma, que é um tempo de preparação de caminhada para a Páscoa. Nesse tempo, a igreja, meu irmão, minha irmã, nos convida a mais e melhor oração, Há mudança de rumo na nossa vida. Todos nós podemos dar um passo avante, melhorando espiritualmente no nosso coração. E durante esse tempo privilegiado de caminhada para a Páscoa, a igreja desencadeia com vigor e entusiasmo no Brasil a campanha da fraternidade, convidando-nos a que nos demos as mãos e, unidos, construamos fraternidade contra toda e qualquer espécie de violência. Há muita violência, injustiças sociais, corrupções. Olhe, e também no dia a dia, lá em casa, no trânsito, na vida, muita violência. Abramos o coração à fraternidade, demos-nos as mãos e construamos na jornada quaresmal, na campanha da fraternidade, novos ambientes marcados por muito amor, por fraternidade, que é o desejo de Deus para todos nós. E na campanha da fraternidade, a igreja nos lembra como lema que nós todos somos irmãos. É aquilo que Jesus dizia, vocês todos são irmãos, porque filhos de um mesmo pai. Dêmo-nos as mãos, homens e mulheres de todas as condições sociais, religiões. Vamos nos irmanar, vamos formar o grande mutirão da construção da fraternidade contra toda e qualquer espécie de violência. E que Deus nos abençoe e nos guarde no seu coração. Muita paz. Fiquem com Deus. Amém.